Este procedimento que vamos demonstrar agora é o da recristalização. Inicialmente, iremos realizar ensaios preliminares para encontrar o solvente para realizar este procedimento. Ou seja, aquele no qual o soluto apresente uma solubilidade alta a quente e uma solubilidade baixa a frio. O primeiro solvente que vamos testar é o eucisano, no tubo da esquerda. O segundo, a água, no tubo central. E o terceiro, o etanol no tubo da direita. Como podemos ver, no primeiro, o eucisano, não houve dissolução a frio. O soluto foi para o fundo do tubo de ensaio por ter uma densidade maior que a do solvente. No segundo também não houve dissolução. E o soluto foi para cima por ser menos denso que na água. E o terceiro, em etanol, como podemos ver, o soluto dissolve completamente. Este solvente, o etanol, não vai poder ser utilizado para recristalização. Já que ele já dissolve completamente a frio, a quente será ainda mais solúvel. Não será adequado para este procedimento. Agora, após estes testes iniciais, vamos realizar este mesmo procedimento, mas agora quente. Estamos aí aquecendo o primeiro tubo, onde o solvente é o eucisano. E observando a solubilidade dele na temperatura de ebulição deste solvente. Como podemos ver, não está havendo uma dissolução completa do soluto. Ou seja, a solubilidade não aumentou apreciavelmente, mesmo na temperatura mais alta, na temperatura de ebulição do eucisano. Portanto, este solvente também não vai ser adequado para fazer a recristalização deste soluto. Ele precisaria dissolver bem a quente. A recristalização deve ocorrer após uma dissolução a quente. E a cristalização, novamente, quando a temperatura volta à sua temperatura ambiente. Estamos observando que mesmo com a agitação, não houve dissolução. Estamos fazendo agora este mesmo procedimento com o segundo tubo, onde o mesmo soluto foi adicionado à água. E podemos observar, neste momento, que o soluto está sendo completamente dissolvido a quente, perto do ponto de ebulição da água. Portanto, a água deverá e poderá ser utilizada para a recristalização deste soluto. Além disso, a água é um solvente barato, não inflamável e atóxico. Condições também bastante desejáveis para um solvente de recristalização. Vamos agora aguardar os sistemas esfriarem e observar se o soluto volta a cristalizar, conforme a temperatura gradativamente abaixa e se aproxima da temperatura ambiente. Vamos observar. A temperatura começa a baixar e agora já podemos ver esse soluto voltando a cristalizar na água, conforme a temperatura vai abaixando. Portanto, realmente, podemos ver que em escala maior, esse mesmo procedimento poderá ser feito. O soluto mencionado anteriormente foi a setanilida. Vamos usar uma setanilida impura, que apresenta uma coloração escurecida, provavelmente por estar contaminada pelo seu precursor sintético, que é a anilina. Vamos pesar, então, 2 gramas dessa substância em balança analítica. E depois, essa quantidade vai ser submetida ao procedimento de recristalização. Então, estamos aí, adicionando a uma placa de petre, previamente tarada. Vamos retirar um pouquinho. Pronto. Aproximadamente 2 gramas. Vamos transferir agora essa setanilida, essa quantidade pesada, de forma quantitativa, a um Erlenmeyer de 250 ml, usando para isso um funil para sólidos, que, conforme vocês podem observar, tem uma haste com um diâmetro maior do que os funis utilizados para líquidos. E, transferência realizada. Com toda a setanilida no Erlenmeyer, a gente vai agora adicionar 50 ml de água, medidos com uma proveta. Vamos fazer essa transferência. transferência realizada. Vamos agora homogenizar esse sistema. Como era de se esperar, não houve dissolução. A gente pode lembrar, no experimento feito em tubo de ensaio, que esse soluto não é solúvel a frio em água. Então, vamos agora realizar o procedimento de recristalização em algumas etapas. Primeiramente, vamos preparar um papel preguiado, conforme vocês podem ver. O objetivo desse papel preguiado é poder realizar uma filtração a quente, de forma mais rápida. E esse papel preguiado tem uma superfície de contato aumentada com o solvente, que vai ser responsável em tornar essa filtração, por gravidade, mais rápida do que se a gente fizesse apenas uma dobra simples no papel de filtro. Bom, o que vamos fazer agora? Com a cetanidem pura, ela tem uma coloração escura provocada pela anilina, conforme dissemos lá atrás. A gente vai remover essa coloração durante o procedimento de purificação. Para isso, vamos fazer uma dissolução a quente, como fizemos em tubo de ensaio. E vamos adicionar um pouco de carvão ativo, que terá a função de absorver as impurezas coloridas, deixando o produto final mais claro, com uma coloração original dele, que é branca. Então, vamos aquecer. Aqui o papel de filtro preguiado já foi colocado em um tubo de ensaio. A gente vai aquecer previamente uma certa quantidade de água para poder pré-aquecer todo esse sistema. A filtração deve ser a quente, né? O funil está à temperatura ambiente, o papel está à temperatura ambiente. Então, quando a gente jogar essa solução quente para fazer a filtração, ele vai acabar esfriando e pode correr o risco de precipitar ou cristalizar no papel, ou mesmo na haste do tubo. Então, vamos fazer um pré-aquecimento do sistema. Enquanto isso, vamos adicionar o carvão ativo, que é uma substância altamente porosa. E esse carvão ativo, né, ele tem o intuito de absorver essas impurezas coloridas. Então, a gente dissolve essa substância, a cetanilida. A quente, ela aí ainda não dissolveu completamente. Agora, com o solvente entrando em ebulição, podemos já observar uma completa dissolução da cetanilida na água. Vamos, então, passar através do sistema de filtração aquela água pré-aquecida, para que todo o sistema também se torne pré-aquecido. Uma pequena quantidade dessa água quente já é suficiente. O sistema agora já se encontra em uma temperatura significantemente mais alta. A gente despreza, né, descarta essa água que foi utilizada para fazer o pré-aquecimento. Vamos, então, adicionar o carvão ativo. Deixando o solvente baixar um pouquinho a temperatura, para que essa ebulição cesse. Não é adequado a gente jogar carvão ativo em solvente em ebulição. Pode haver projeção do líquido nesse momento. Então, deixamos baixar a temperatura um pouquinho. Adicionamos o carvão ativo. Aquecemos novamente, para que a temperatura volte à temperatura próxima ao ponto de ebulição da água. E agora sim, vamos fazer a filtração a quente. Com todo o sistema já pré-aquecido, momentos antes dessa filtração ser realizada. Então, vamos aí filtrando. E vamos observar. No becker, onde a solução está sendo recolhida, o filtrado, ao esfriar, vai começar, então, a tornar possível a observação dos primeiros cristais sendo formados. Então, vemos aí, né, os primeiros cristais já sendo formados. Esse momento da cristalização, inclusive, ele é muito bonito, né? Ele é semelhante a uma geada. Ainda mais com sólido branco, como é a seta anilida, né? Sólido branco e cristalino. Agora, temos a seta anilida praticamente toda cristalizada, bem branquinha, bem diferente do aspecto da seta anilida impura que a gente tinha inicialmente. É visual a diferença de aspecto dessa seta anilida antes e depois da recristalização, conforme vamos ver a seguir. Então, vamos, nesse momento, deixar a água esfriar mais um pouco, chegar até a próxima temperatura ambiente. E, após isso, vamos realizar uma filtração a vácuo. O nosso produto de interesse, ele não está mais no filtrado, como foi durante a filtração a quente. Ele foi recristalizado e, após a filtração, será retido no papel de filtro. Na filtração a vácuo, vamos utilizar uma bomba de vácuo e um sistema de trapeamento, para não deixar passar nada de água para a bomba. Isso pode danificar a nossa bomba de vácuo. Dentro desse recipiente cilíndrico, se encontra o trape e, em volta desse trape de segurança, ligado ao sistema de vácuo, bastante gelo, para que qualquer vapor de água que passe possa condensar nesse trape. Então, agora, vamos filtrar a cetanilida purificada, usando um bastão de vidro para poder direcionar. Depois, a gente vai rinçar esse becker com água gelada. É importante que ela seja gelada, porque as temperaturas mais altas correm o risco de você perder parte dessa cetanilida purificada por redissolução. desse produto nessas águas de lavagem. E podemos ver agora a cetanilida recristalizada, bem branquinha, em um estado de pureza bem mais elevado do que tínhamos antes desse processo. Estamos juntando com a espátula, para vocês poderem ver mais nitidamente esse produto recristalizado. Bem brilhoso, como é característico dos sólidos cristalinos. Depois disso, esse sólido vai ser submetido a um processo de secagem. Dependendo do ponto de fusão dele, pode ser até numa estufa, temperaturas não muito altas, ou mesmo num dessecador. Agora, com o produto já seco, vamos pesar esse produto para poder calcular o rendimento de recristalização. Comparando a massa obtida após a recristalização com a massa que tínhamos inicialmente, que vocês talvez ainda lembrem, dois gramas de acetanilida foi utilizado no início desse processo de recristalização. Correto? Bom, essa foi a massa obtida. 1,36 gramas. Para facilitar nossas contas, vamos arredondar aqui para 1,4. E considerando que a gente tinha dois gramas antes da recristalização ser realizada, nós obtivemos aproximadamente 70% de rendimento e podemos ver aí claramente a diferença de aspecto físico antes e depois da recristalização.